Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o idoso que recebeu o diagnóstico de demência. A gente sabe que a demência tem várias causas. Pode existir a demência de Alzheimer, doença vascular, a demência de corpos de Levy. Independente da causa, a gente sabe também que a demência é aquela perda progressiva da memória, do entendimento, da cognição e acaba se tornando um diagnóstico um pouco mais difícil para a família do que para o próprio paciente, na maioria das vezes. A gente tem que lembrar que independente de qual seja a causa, qual seja realmente a doença que está causando essa demência, o que vai variar normalmente são as fases dessa doença, a progressão dela, né? Cada uma vai ter uma fase diferente, mas a gente precisa lembrar que são fases. Então a gente tem que estar sempre em contato com a equipe de saúde para entender exatamente em qual fase esse paciente está, como ele vai responder aos medicamentos, qual é a expectativa de tempo ali para cada fase, para que os familiares e os cuidadores estejam sempre cientes do que está acontecendo. E muito importante é que essas pessoas que estão cercando esse paciente que foi diagnosticado com demência, que elas consigam entender e perceber os sinais que esse paciente dá quando ele está com fome, quando ele sente dor, porque muitas vezes o que ele fala não reflete mais a realidade. É muito comum, por exemplo, a gente ver um idoso que acabou de almoçar, teve a sua alimentação, a sua refeição realizada e cinco minutos depois ele chama o familiar. Fulano, você não vai me dar almoço? Ciclano, eu estou com fome, você não vai me dar comida? E ele acabou de se alimentar. Então muitas vezes ele não se lembra, não se recorda e isso acabou gerando até um certo estresse em relação ao cuidador, ao familiar. E isso é outro ponto que é muito importante. Paciência. Paciência é a palavra chave para lidar com esse paciente, porque ele nunca vai estar falando as coisas por mal, não é para magoar, principalmente falando de um familiar, às vezes ele não vai te reconhecer, às vezes ele não vai lembrar de você, mas você sempre está se lembrando dele, você sabe do cuidado que você tem, você sabe do cuidado que você recebeu dele, então essa é a hora de cuidar, de fato. Eu espero que você tenha tudo isso em mente quando for cuidar do seu idoso, deixe aqui nos comentários para que a gente possa trocar essas experiências e que possamos aprender cada vez mais um com o outro. Não se esqueça de se inscrever e a gente se encontra no próximo vídeo.